É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Esse é o GRZS, sucesso com a mulher Você suca mulherada Conta por cima da pica Sua filha da puta Sentando com a força que eu to gostando Gemi no ouvido, eu puxo o seu cabelo Vim para gostosa, eu tô quase gostando E ela, a piroca, ela tá sentando Que cana e rebolando A piroca, ela tá sentando Que cana e rebolando A piroca, ela tá sentando Que cana e rebolando O GRZS, ela tá sentando Que cana e rebolando Esse é o GRZS, sucesso camulherada Fiquei aqui no beat Samatelão, Samatelão Samatelão, Samatelão Esse é o GRZS, sucesso camulherada Fiquei aqui no beat Samatelão, Samatelão Samatelão, Samatelão Samatelão Você é sucesso camulherada Monta por cima da pica Sua filha da puta sentando Com força que eu tô gostando Gemi no ouvido, eu puxo o seu cabelo Vim para gostosa, eu tô quase gostando E ela, a piroca, ela tá sentando Que cana e rebolando A piroca, ela tá sentando Que cana e rebolando A piroca, ela tá sentando Que cana e rebolando O GRZS, ela tá sentando Que cana e rebolando Esse é o GRZS, sucesso camulherada Fiquei aqui no beat Samatelão 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 Legenda por Sônia Ruberti